Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigah aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui o nosso avanço para a Bretonnia né Fizemos um Homensfera de vassalos aqui Inclusive já apareceu uma rebelião na cidade deles Para eles não perderem o estado de vassalagem eu vou ficar protegendo essa cidade Então, ataca a rebelião aqui Eu não quero perder meus vassalos de Homensfera Pega alimento Minha bomba vai demorar 9 turnos para explodir ainda Depois quem sabe os Homensfera pegam a cidade de Coronet Se não eu colonizo e entro para eles Espero que eles construam alguma coisa É... coloca... Ah, volta 3, leva para o sino ainda Coloca a peste de novo Então a peste acho que é a que invoca um rato gigante né Aparentemente está bugada a parte de mostrar a magia É, sei lá porquê Ah não, está aqui ó Só que por algum motivo não estava aparecendo quando eu clicava É, essa é a que invoca um ratão para ficar dando dano aqui É bem legal essa magia Iktikarra Estávamos vindo aqui pegar a cidade de Montfort né Tomara aqui dos nossos queridíssimos amiguinhos Eu teria sim que entregar para o esmagador de cabeça né Mas como eu fiz o erro aqui de Bastoni Provavelmente... Na verdade acho que eu vou ficar com ela Porque sem a outra cidade aqui eles não vão conseguir manter ela por enquanto Então eu vou ficar com ela por enquanto Depois que eu conseguir comprar essa aqui Eu entrego para eles Aí põe esse lançar chamas aqui agora que eu posso recrutar Que eu queria né Tá esse aqui eu vou mandar ele atacar aqui Se aproximar aqui ó Tem mais velho da Lery eu vou se aproximar Não vou colocar alimento aqui Não vou colocar alimento aqui Aí a rebelião de Prega Skaven aqui também com costa pereba Ataca ela aí Beleza Pega alimento Ganhei uma bandeira ali, já vou ver o que que é Pera aí Cadê, cadê, cadê A bandeira Uivant Não sei o que é Squaline Alguma coisa emanando Alguma coisa emanando essa bandeira relembra de horrores não contados Inimigos que escutam implorando por libertação e das suas almas atormentadas Esse aqui vai tirar a liderança de inimigos em volta deles Interessante Colocar esse aqui no general vai fazer um estrago Coloca mais vida Que esse ogro roedor aí que ele tá montado é fortão Então é bom manter Vê o baile pode melhorar esse aqui Pode ser que eles venham aí fazer um ataque na gente Por que que vocês não podem ter a ordem pública tão boa igual vocês tem aqui Vocês caem sofrendo A Artois, por exemplo, tá menos 5 Assim vai ficar uma intercorrupção por causa do Império Inferior, mas não posso dizer nada Além de Ter a risada em tons de Skaven Bom, acho que é isso né Alimento... não tem nada que eu posso gastar aqui ainda né Ah, posso gastar na bomba Mas eu não acho nenhum desses bônus bons da bomba Na real Tipo, reposição não é muito necessário Porque você já ganha reposição alta normal Com os Skavens pra mim Causar dano com o tempo eu também não acho desnecessário Porque você tira a vida inteira das unidades Vento de magia talvez seja bom Mas a gente sempre pega 30 né Se você aumentar o limite de armazenamento Também não é muito necessário Porque a gente sempre tá com 1 aqui Tô até com saudade de achar uma bomba De achar um alvo Tá, vamo passar o turno aqui Hoje vamos falar da Psicologia dos Skavens No episódio passado a gente falou sobre a Fisiologia né A raça Skaven muitas vezes representa Todas as coisas que os típicos cidadãos bondosos Do Império desprezam Como um todo, o Skaven é na sua base Uma criatura muito egoísta e sem amor Criada dentro de uma sociedade turbulenta Que apenas promove a violência, astúcia E a necessidade de sobrevivência Como tal, todo e qualquer Skaven Tem uma mentalidade que é singularmente focada Na sobrevivência Que oferece pouco espaço para remorso ou pena Nem mesmo para amigos, próximos Ou mesmo irmãos ou parentes Não só o Skaven é uma raça mesquinha e ciumento Eles também são desonestos e maliciosos Em suas atitudes uns para os com os outros Em suas vidas cotidianas Um Skaven está sempre procurando por um ângulo Para jogar, a fim de avançar a si mesmo E somente a si mesmo dentro do Skaven Mais grandioso das coisas Naturalmente um Skaven normalmente Encontraria o caminho mais rápido e fácil para a glória e o poder Uma mentalidade que deriva da expectativa de vida Extremamente curta dos Skavens Esse traço é mais notável Quando um Skaven tenta reivindicar uma conquista como a sua O que naturalmente chamaria a atenção dele E o possível reconhecimento entre seus pares No entanto um Skaven É uma criatura naturalmente tímida E chamar muita atenção para si mesmo Geralmente termina com sua morte imediata Meu vizinho ligou a música Você sabe né, toda vez que começa a gravar Ele liga lá no canal Para ver a hora ele sabe que eu estou gravando Mas talvez o único fator mais determinante Da mente dos Skavens seja a emoção do medo A única coisa que um Skaven realmente tem dentro do Império Hã? A única coisa que um Skaven realmente tem medo Dentro do Subimpério é a sua própria vida E perder a sua vida é a miséria final No entanto o status de um Skaven dentro de sua sociedade Também é tão importante para um Skaven Mas talvez apenas em segundo lugar para se temer Ser envergonhado ou rebaixado De uma posição de poder É um golpe extremamente pesado para o ego E excessivamente lisonjeado de um Skaven E ser humilhado publicamente é muito pior Embora isso normalmente não garanta a morte do Skaven Ele torna sua vida um inferno Para um Skaven nada parece acontecer do jeito que ele planejou Se as coisas tivessem de fato Ele poderia reinar sobre um mundo Sobre um mundo coberto pelos ossos de raças menores Com dezenas de criadores a seus pés Mas felizmente para o mundo Tais sonhos de domínio mundial Sempre escaparam As maiores de sua espécie Devido as ações das raças inferiores Emergentes Aos olhos de um Skaven as raças inferiores São as verdadeiras pragas do mundo Vivendo suas vidas e desafiando a verdadeira raça superior Que verdadeiramente domina todas elas Eles estão cheios de um ódio feroz contra eles E sempre queimaram com o desejo de mostrar-lhes O lugar que eles realmente merecem Que é a morte ou a digestão do estômago Ser vítima de seus... Opa, peraí... Skag? É... Chega aí Ser vítima de seus ataques é um insulto em si mesmo E até nos seus últimos suspiros Qualquer Skag expressaria suas últimas palavras de ódio contra esses vermes Nossa, meu alimento está descendo muito rápido O que está acontecendo? Menos 19 Preciso gerar alimento nos meus espécies inferiores Já estou gerando na real Nem é pro seu, menos 6 na real Estou com um monte de construção ainda Que dá alimento Ah, se eles pegarem a cidade Eu vou cancelar bomba, obviamente Tá, Leryl Você não parece ter muita coisa interessante no seu exército Eu acho que eu consigo brigar tranquilamente com você aqui Então, vamos lá pra cima dela Irmã de Avelorn Piqueiros, duas amas E a Leryl que é forte também, com magia Mas, vamos lotar aqui de rato Três ratos aqui é o suficiente Só a gente posicionar as nossas chamas direitinho Que essa galera vai derreter As irmãs de Avelorn vão ser distraídas dos meus ratos Ok, começamos com onze ventos de magia Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui Beleza, peguei doze Não, treze Achei que ia vir muito mais, ia vir dois a mais Bom, nossos catapultos vão ser essenciais Também pra machucar as irmãs de Avelorn Antes que elas cheguem muito perto Ou antes que elas cheguem perto o suficiente Na real, né Meus nossas chamas, fiquem aqui As natalhadas eu vou dividir elas Essas aqui, fica aqui Vocês aqui Meu general fica aqui no meio dos quem escravos Não persigam ninguém Vocês também não Começa, pause Cada catapulto e uma irmã de Avelorn O restante do exército A gente poderia esperar Ou ir pra cima Eles vão vir pra cima porque eles estão sem alcance Então vamos pra cima também Não dá tempo pra eles não Talvez não tão pra cima Porque a gente tem que lançar chamas pra usar Por enquanto eu vou até deixar eles sem motos caramuza Isso, se juntem, se juntem, amiguinhos Vamos ver se vocês são zica mesmo Já chega aqui você Tá, uma deles vai ficar correndo Então vamos pra cima de outras coisas Envoca uma irmã de Avelorn ali Cadê o nosso carinha de nossas chamas Ah, ela tá com a espada de Kayne Não é verdade Olha só Parece que eu vou pegar um item legal Nem tão legal assim Já que ele causa minha morte Mas é um pouquinho legal Nossa chama na galera aqui Vlau bem nas costas Um calorzinho de leves aí Nesse frio Acho que tá pegando mais nas minhas costas Na real, né Gênio Vocês vão dar uma movimentada aqui Que eu preciso posicionar esses lançar chamas direito Tá aqui já pegamos todo mundo Pode atirar aqui nas amas agora Mais um rato aqui, ó Plau Eu apliquei errado na real Mas já fui Magia aqui Tudo isso aqui que tá aqui atrás É deles, então Fogo no buraco Agora sim Estamos conversando Meus amigos Também, ó Fogo nas costas Não sei se eu vou conseguir matar a Leriel Porque ela tem a espada de Kayne Mas vamos tentar Chegar mais perto aqui pra vocês dêem um... Na verdade tira os dois aqui, ó Dois não se achando na mesma unidade Eles tão se achando o máximo aqui Empurrando minha infantaria pra trás Tô nem olhando pra retaguarda Aí, ó Que maravilha Esse aqui também Achei de marra aqui Então, vocês voltam aqui Vão incomodar a Leriel Invoca aqui uns ratos Aqui Mas aí já era Atirem nas irmãs de Avelorn aqui agora Que ainda tão insistindo lutar Fecha essa galera aqui Num cubo mortal Vamos tomar muito cuidado aqui com a Leriel Porque o dano dela de arma Tá em 986 Tipo, dois tapas Acho que eu morro Tá, ali já correu Vamos todo mundo pra cima das amas aqui agora Pode focar no Jerman de Avelorn aí Ela tá tentando pegar o câncer pra atirar Mas... Não vai sobrar muito, né? Sério, eu já adoro os ferronetes Mas o lança-chamas com a cor verde Fica muito legal, velho Venho ajudar aqui Essa galera aqui Preciso fazer esses piqueiros correr aqui Joga um relâmpago aqui no meio Daqui a pouco eles desistem Voltou uma galera de piqueiros ali Fogo nas costas De novo A gente acertou um pouco dos nós aí, né? Mas sabe como é, né? Skaven e tal Baixas aceitáveis Correu de vez aí Vem pra cima da ama aqui Vocês também Quem que tá querendo lutar ainda, velho? Quem que tá querendo lutar ainda, velho? Ah, uma ama deles tá fugindo Uma Dread aqui Vamos matar as amas Quem sabe assim a Leryl corre Porque matar ela não vai ser fácil Então não é mais fácil fazer ela correr Assim, eu não pretendia atacar o vórtice Mas já que os elfos vieram até mim Acho que agora não tem opção A não ser me expandir pra lá, né? Já que o Império Inferior O único lugar que ele não alcança é o vórtice Acho que ele tá na hora de alcançar já Nossa, as Dreads chegaram Já tomaram 37 pedras Tá, ignora essa galera aí Vamos perseguir aqui outro grupo Foco um pouco o tiro aqui nessa ama Porque o dano é de magia Então ela toma bastante dano A gente pode focar a Leryl também É que com a espada de Kenia Ela é inabalável, né? Aí é um pouco complicado Vou até usar uma moto escaramuz Pra vocês Que ela vai querer ficar seguindo a gente Quem é escravo Você joga aqui em cima dela Vai sentir preferencial O Cavaleiro Verde Só que com uma espada roubadíssima É, vai pegando a distância Começa atirando aí Quando vocês conseguirem Deixou a ama dela aqui sozinha Vai tomar uma esmurrada de pedra dimensional na cara Falcon Punch Pum Ele usa um soco inglês De pedra dimensional Muito bom, mano Pra vocês Tem que vir aqui Incomodar a Leryl Apareceu a caveirinha aqui Quem que tá voltando aqui? Piqueiros Atira nos piqueiros Ela se cura com o tempo ainda Se eu não tô enganando Ah, não Vamos lá Eu não quero jogar todo mundo em cima dela Porque... Ih, caramba O senhor aqui tá apanhando pra caramba Não, não Falou de um monte de furtaria brigando Isso que era ameaça fraca A ama ali também Tá meio difícil de correr Ah, essa aqui tá quase Acho que agora a outra desiste Porque essa aqui tá morrendo Não, atira assim não Caramba Chega aí Vem pra cima da Leryl Vai ser engraçado Um cara que usa soco inglês Que é a espada de quem Né Quanto mais a gente demorar Mais ela vai poder usar essa espada Acho que eu vou usar Minha música A gente lança chamas aqui O máximo de munição que ele tiver Porque enquanto ela não estiver lutando Corpo a corpo Ela não ganha A magia E aí, matou? Dá Essa aí também já correu, né? Tá, então vamos todo mundo aqui agora pra cima Da Leryl Pelo menos mata isso aqui, vai Porque a outra já fugiu mesmo Lá do lado da linha Lá não vai dar tempo de matar Não, ela pegou nossas chamas Sai daí Fiquei escravos Vai lá, se mata Salve a equipe Sinto que a espada de quem Ela tá pronta já Sei lá Começou a emanar uma luz vermelha Dela aqui É Acho que a luz vermelha Quer dizer isso Só sai de perto Só sai de perto A espada de quem Vai acabar Não deu pra matar a outra Ama ali Mas tá de boa Vou até dar uma acelerada aqui Quanto a gente Brincar desse gato e rato Aqui com ela Tá acabando a munição da galera Mando todas as unidades pra cima dela agora Que acho que não vale a tempo dela Matar todo mundo Antes que ela consiga usar a espada de quem de novo Peraí que eu não tenho habilidade do Frenzy ainda Não podia jogar bom nuclear no meio de todo mundo ali E matar ela Mas deixa quieto Eu tô achando que ela vai liberar a espada de quem de novo Tá aparecendo a luz vermelha aí já Então vamos mandar ondas de unidades pra brigar com ela Vai Então deixa aí duas Se precisar eu mando mais Recorrer um grupo Manda outro Tem que ser assim Senão eu vou perder muito grupo a espada de quem Quatrocentos de vida Quatrocentos de vida Ela já matou quatrocentos e oitenta e oito Caraca mano Vai correr um grupo Vai pra cima Mas ela se curando Mas ela se curando Demorando pra encher magia Então Vou jogar uma magia bem no pezinho dela Vamos ver se eu der um murro nela ali Vamos ver Shazam carai Boom Ah Tem que pegar o lado que ela não tá batendo Ela foi pra lá Agora vem aqui ó Shazam carai Boom Sai 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 Nossa senhora A vida dele Tá com 96 de vida Tá Um tapa deu certo Caraca velho Quase que eu perdi Meu senhor Ai 60 de vida 40 Usou a espada de quem mais uma vez ainda Morreu Ae caramba Ok Quase que nós vamos para a vala comum aqui Mas deu tudo certo no final Vamos Pegar uma reposiçãozinha aqui Não vai ajudar muita coisa Então Piscara a vida meu pro alimento E me dê a espada de quem Rainha Opa A espada lhe convoca Mas eu uso um soco inglês A espada de quem sempre busca os poderosos Você derrotou a pessoa que portava essa espada O sangue do oponente caído mal esfriou E ela já lhe convoca É hora de libertar o poder divino Continar essa lâmina Eu vou ficar com ela né velho Lógico que eu vou ficar com ela É A extraordinária espada de quem né Ela é uma arma com força incomparável Pense nas glórias que lhe aguardam Eu tô pensando já Então você meu querido Agora você consegue bater nesse exército aí Tranquilamente eu acho Ah é muito bom velho Agora eu tô imaginando o cara Cravando a espada no soco inglês Pra conseguir continuar usando o soco inglês Com o poder da espada Coloca isso daqui Rebelião Aonde? Ah vai ser aqui mesmo Posta da pedra negra Então Vamos ficar aqui perto Maremburgo Provavelmente vai atacar Montfort né Talvez até Seja melhor abandonar essa região aqui Não vale a tempo de reforçar O Vader já tá aqui no próximo turno já Então vou fazer o seguinte Eu vou cancelar isso aqui Vou abandonar Aí eles viram aqui O que eles querem fazer depois Ahn Eu só queria meu alimento No máximo positivo de novo Estava tão bom Um praga esquerda Podia juntar dinheiro e melhorar você 6.600 Falta construir o negócio dos outros roedores Ahn Temos um tesourinho de 20 mil Que a gente pode vir tentar pegar Seria uma grana de veras proveitosa Vamos lá Com o nosso exército triste Essa bandeira aqui De liderança Coloca pra esse cara aqui Então temos aí bastante Costas dos vampiros Mais Resolução automática E poupou esforço Aí 20 mil de graça É Tá 20 mil Já vai pra Praga Escape Vem aqui de cara A bandeira do Ultrade Essa bandeira tem o formato De um estandarte lendário Que foi arrancado Do pulso do antigo detentor Então profanado Carrasco Varde a cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos E seus líderes Executou os prisioneiros Após a batalha Várias vezes Ok Vamos colocar aqui agora Mais vida Esse aqui tá um monstro De combate corpo a corpo Se a espada de quem Não tivesse vindo pra ele Nossa Calcule O estrago É O que mais Pode ser feito aqui Poderia melhorar aqui A guarnição da costa subterrânea Mas vamos melhorar A cara que Ziffling Primeiro Melhor esse aqui também Pegar a Praga Tempestosa Esse daqui É Aumentar 200 da renda Seria bom Mas eu ia perder Mais um de alimento Ou eu poderia ganhar Mais dois de alimento Melhorando alguma coisa Aqui por exemplo Em Marimburgo Vai aumentar em 20 A detecção Tá em 20 agora Então tá bem de boa Em Loter Dá pra melhorar O negócio de roubar dinheiro Só que ainda tá Bem fraquinha a cidade Bom Comprei um negócio aqui Que gera alimento Essa aqui é complicada Se eu construir isso aqui Vai ficar 80-20 Complicado também É que nem se expande Essa bagaça aqui E não compensa Colocar nível 2 Porque aqui você paga 50 de manutenção Ok Só que aqui você vai pagar 100 de manutenção E 3 de alimento Então é tipo 5% pra 10 Não é tanta diferença Assim Assim Em XCOM provavelmente é Mas não é aqui Ahn Não Construir um negócio De alimento mesmo Vai Só pra ver se dá Uma ajudada Em alguma das cidades Eu quero construir O negócio de alimento Que dá 3 Em Gorsel Por exemplo Não tem nada Então Coloca o de alimento Que dá 3 2 aqui no caso Mais renda e tal Que eu acho que vai ser Deveras útil Se bem que Depois que eu construir Esse aqui Junto com esse aqui É Vai chegar em 100 Então coloca Só assim mesmo Que aí vai ficar 80 Vai ficar perto De ser descoberto Mas ainda assim Não é certeza Em Camper Bad Aqui também Por exemplo Pode colocar um Não Se eu colocar esse aqui Vai afetar Porque esse tem um personagem Detectando com 10 Aqui Então o máximo Que eu possui é 90 Então eu vou fazer o seguinte Eu vou esconder Com 40 Depois eu construo Um negócio de Alimento Já foi Todo meu 20 mil De dinheiro Saudades Próximo turno Bater na rebelião Ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou ajudar Meus amiguinhos Na minha esfera O que eles tem no exército Minotauro Cygors Só que a guarnição É sinistríssima Ele tá sofrendo atrição Na real A guarnição Então provavelmente A gente consegue pegar De boa É que eu só tenho A ratalhada Pra ajudar ele Então não sei se vai ser Deveras útil Se ele entrar com os Minotauros E com o Cygor Ele vai apanhar Pros cavaleiros do Graal E do Reino Aqui Tem três Pro casal todo Os cavaleiros de Pegasus Acho que eles morrem Pra mesmo que Escravos de lança Se a gente Juntar vários Neles Ainda mais Com o astro de magia Vai ter rebelião Aqui de novo Não agora Mas já já E eles também Não atacaram eles Então eu acho Que eles não vão Querer Sair do cerco Não Para um Skaven Nada parece acontecer Do jeito que ele planejou Olha só Parece minha vida Se as coisas Tivessem de fato Ele poderia reinar Sobre um mundo Coberto pelos ossos De assas menores Com dezenas de criadores A seus pés Mas felizmente Para o mundo Tais sonhos de domínio mundial Sempre escapam Da maioria das espécies A verdade é que eu já li tudo Eu tô aqui dormindo Pera aí Ah tá Eles estão cheios De um ódio feroz Contra eles As raças inferiores No caso E sempre queimaram Com o desejo De mostrar-lhes o lugar Que eles realmente merecem Que é a morte Ou a digestão do estômago Ser vítima De seus ataques É um insulto em si mesmo E até nos últimos suspiros Qualquer Skaven Expressaria suas últimas Palavras de ódio Contra esses vermes Claro Quando as coisas dão errado Isso nem sempre é culpa Das raças inferiores A maioria das vezes Skaven culpava Seu próprio tipo Pelos contratempos Que sua raça passou Afinal Para um Skaven Se algo der errado Não pode ser culpa dele Porque ele é o maior De todos os Skavens A única explicação possível É que um de seus superiores Ou subordinados Está planejando trabalhar Contra ele Qualquer contratempo Portanto Provavelmente resultará Uma paranoia longa E insana Que outro Skaven De algum lugar No Império Inferior Está atacando contra ele Se um bando de guerra É derrotado É obviamente Por causa da covardia Dos rataiadas Ou da falta de convicção De seus oficiais Se uma ordem inteira É perdida É necessariamente Culpa dos senhores Da decadência Que lhe forneceram Tais lacais incompetentes Se chover muito Se o posto estiver cego Se estiver muito quente Ou muito frio As falhas sempre cairão Sobre os videntes cinzentos Que se intrometem Naquilo que não lhes diz respeito Não importa a situação Não importa quais sejam os resultados Um Skaven nunca reconhecerá falhas Em suas próprias ações Para um Skaven A vida é uma rede complexa De tramas E intrigas projetadas Por seus inimigos Com o único propósito De ferir apenas ele Um Skaven cauteloso No entanto Nunca trai mais atenção Do que o necessário Por medo de se tornar Um alvo tentador Para um subalterno Iniciante a um superior suspeito É comum que os Skavens Demonstrem sua superioridade Em relação aos subordinados Dando-lhes um banho Regularmente Com um abuso estridente Acho que isso aqui É o evento Que a gente teve de mijar No outro No caso Essas ações São o mesmo Que inflar o ego Do Skaven E dissuadir Potenciais rivais Assim Enquanto os fracassos De um Skaven São devidos Às fraquezas Ou às maquinações Dos outros Suas conquistas São no entanto Os resultados De seus próprios Talentos incríveis Para um Skaven Se um ataque Em grupo Dizima ou inimigo Seria graças Ao seu brilhante planejamento Se um Mord Skaven Surgir no mar Se um Mord Skaven Surgir no lugar certo É graças ao seu gênio Que eles descobriram O caminho certo Seja na hora certa No lugar certo Ou no clima perfeito Um Skaven Sempre acreditaria Que ele é um Mestre de estratégia Logística e política Além de qualquer outra Pessoa em todo o império Tá Coloca aí Para você Esse aqui Vai ter rebelião Em Sartosa Em Sartosa Estou aqui do lado Já Dá para Dar um pulinho Ali Dá até para melhorar Aqui o negócio De renda deles Por causa do porto Então melhor Esse daqui Minha renda está triste Eu queria muito Colocar a Praga Tapestosa Em todos os exércitos Mas parece que Quanto mais eu me expando Pior minha renda fica Coloca esse daqui Vou balancear A corrupção Estou com menos 7 Menos 5 É por eu ter devastado Um povoado No caso Montfort Menos 2 A espada de candy Tá Destrói aqui Essa rebelião Tá Acho que aquilo Era ainda novo Sabotador Do clã esquisito Chegar até o alvo É uma coisa Destruir-lo Sem se matar É outra Bem diferente A Rampingart Não tem nada Que seja Bom para pilhar Aqui E o Heart Seria bom Maremburgo Dá 8 mil De pilhagem E pilhar Não destruiria Aqui meu Império Inferior Então seria interessante Também poderia vir aqui Pegar Grungzint Que é A cidade que falta Para fechar Minha província Da montanha Da montanha Você aqui Para fazer a missão Para fazer a missão de busca Hum Vai demorar Vai demorar um pouco mais Para ter a rebelião Eu achei que você já estava tomando dano de atrição Aparentemente voltou Ué Parece que eles atacaram Recuaram Aí atacaram de novo Porque agora o turno está 4 turnos Até acabar E antes eles já estavam tomando atrição Porque já estava caveirinha aqui Agora estou total confuso Mano vamos vir aqui para ajudar eles Vai Quem sabe assim eles não atacam É na verdade eu acho que a gente tinha que pedir paz com o Maremburgo E ir para cima dos elfos Porque está difícil Você atacar dos dois lados com 3 exércitos Assim não é que está difícil né Porque meus vassalos aqui Não estão conseguindo segurar os elfos Aí é um problema Ataca esse cara aqui Você vem pegar o Tyrion É tem um exército de perdidaços deles E o Vortus vai dar uma renda legal de saque Saque não De pilhagem Esse exército aqui do Shilfroy Eu sinceramente não sei o que ele quer fazer Esses exércitos aí Bugados de tabaretona Está muito estranhos E a rebelião dos goblins Está atacando caras da caraca Só porque eu queria botar o Império Inferior ali Conselho dos 13 É o corpo governante do subimpério Skaven Cujos membros são conhecidos em toda parte Como os senhores da decadência Esses senhores ratos da raça Skaven Supervisionam todos os assuntos relativos a toda a sua espécie Desde a trama de planos terríveis Até o início de uma invasão Contra os inimigos de sua espécie Dentro da hierarquia tirânica do subimpério O Conselho dos 13 Consiste dos senhores da guerra Dos quatro grandes clãs Assim como outros sete senhores de guerra menores Considera-se o dever certo e soberano do Conselho dos 13 Unir os vários clãs maiores e menores Sob uma única bandeira Enquanto o Conselho domina a totalidade do Império Inferior A realidade de uma nação unificada de Skavens Ainda não foi completamente concretizada Se não fosse pela constante briga Entre os vários clãs Skaven A grande ascendência teria ocorrido milênios atrás Em vez disso O combate às disputas internas Mantenha os Skavens de volta Para o benefício do velho mundo Dentro da cidade capital de Praga Skaven Os senhores da decadência Sentam-se em uma longa mesa de ferradura Feita de pura pedra dimensional E gravada com um dos muitos mandamentos Dos ratos de fruto Os assentos de 1 a 12 Estão sendo distribuídos de tal forma Que os números mais extremos Como 1 e 12 São ocupados pelos membros De maior escalão do Conselho Enquanto os assentos do meio Como 6 e 7 São ocupados pelos membros Mais baixos do ranking O assento 13 é a sede simbólica Do rato chifrudo E age como um desempate Nos votos entre os outros membros Com o voto do rato chifrudo Sendo tipicamente interpretado Por um dos profetas cinzentos Frequentemente do próprio profeta Isso efetivamente dá aos videntes cinzentos Um voto extra Já que eles também ocupam o primeiro lugar O Conselho dos Três reúne de todo De todo ou em parte Pelo menos uma vez por mês E as sessões são ocasionalmente Convocadas semanalmente Especialmente em tempos de guerra Os membros do Conselho discutem Planos de batalha Dilemas políticos E questões importantes Que enfrentam sua raça E devem votar sobre Que linha de ação Precisa ser tomada A política também desempenha Um papel importante Nas discussões do Conselho E as alianças São frequentemente feitas Ou quebradas À vista dos outros membros A unidade do Conselho Permanece Em sua essência Uma ilusão Somente quando a questão É mais medonha Ou quando o rato chifrudo Intervém pessoalmente Na tomada de decisões O Conselho jamais se unirá Sob uma única causa Membros conhecidos Do Conselho Lugar 1 Crit Slick Senhor do Sacerdócio Crate Garra da Perdição Senhor da Guerra Do Clã Rictus Guiwanjuel Senhor da Guerra Do Clã Mofoso Que é o que fica lá Em Fosfernal E esse aqui ele vai atacar? Não Realmente não entendi Por que os homens Serão não atacou Faz sentido Praga Skaven Rebelião de novo Sim, não reclamo Ganha experiência Ganha espólio Armadura do fim do mundo Quando caem nas mãos Os Skams As armaduras dos anões Feitas de Grownew São transformadas A gosto dos homens ratos Até imagino Marx, Marx O que mais? Posso colocar de combate aqui Mais armadura Ou aqui Só que já tem dano de magia Então ponho mortalidade Já mereceu Bom, aqui é sempre bom Ficar aumentando esse aqui Porque dá bastante renda Estica pra gente Qual é a cidade Que tá me dando mais dinheiro No momento? É a Stahlia mesmo Então, quanto mais aumentar aqui A reina gerada Melhor ainda pra gente Só pegar uma colônia élfica Então Vou esperar quietinha aqui Meu querido Porque Não quero perder Minhas unidades de graça Assim, eu poderia fazer Uma junção aqui De unidades Que eu acho que seria válido Vai demorar muito Pra ele cortar pelo global Não compensa Aqui no Poço da Pélega Negra Daqui a pouco Posso colocar uma coisa Boa aí pra gente Dois exércitos aqui Maremburgo E Midland Eu vou chegar até aqui Pra fazer uma emboscada Vamos tentar ir ali Pra Grungsint Que é ali que eu quero pegar a cidade Depois que eu pegar essa província inteira Aqui e fortificar ela Aí eu vou ignorar o Império E avançar pro Vordes Eu acho Guarda esse dinheiro aí Vamos precisar melhorar você Pra pôr uma muralha aí Que negócio tá triste Minhas ordens públicas Com esse evento de devastação Tá caindo Eu sempre esqueço Que devastar a cidade Tira a ordem pública Bom, fica acampada aí Meu querido Alguma hora eles vão atacar Só que vocês vão ter rebelião Aqui agora, né Então eu vou voltar Pra ajudar vocês Não quero que vocês Percam a cidade, velho Falei Não ligo de vocês Pegarem com o Rune Eu só quero que vocês Fiquem com a cidade Lugar 3 Passkrit O Vasto Senhor da Guerra Geral Do Raines Kaven Assento 12 Morkstar Arcana Exaltada Do Clã Esquisito Grisnecht Crava Homens Senhor da Guerra Do Clã Skabe Lugar 10 Nurglitch Senhor da Praga Arquimestre Do Clã Pestrins Snick Senhor da Guerra Do Clã Achaxim Vrisky Arranhaferro Senhor da Frota Do Clã Skurvy Lugar 9 Pene dos Vermes Senhor do Clã Mofoso E os outros É um Senhor da Guerra Desconhecido Do Clã Carniça E outro do Clã Mórbidos Os lugares Aqui tá tudo fora de ordem Mas eu acho que Sei lá Deve ser proposital Não tá na ordem De lugares Recrutamento Cada posição dentro do conselho Está aberto a novos candidatos Potenciais ou substituições A qualquer momento Para se tornar um tal candidato O candidato deve colocar as mãos Sobre os pilares dos mandamentos E sobreviver O que significaria Que o candidato era digno De se tornar Um dos senhores da decadência Então o candidato deve Simplesmente desafiar Um dos membros Já existentes do conselho Em uma luta até a morte Se o candidato vencer Ele substitui o perdedor Na câmara do conselho Embora raro Mais de um membro do conselho Foi substituído dessa maneira Ixi Aí meus aliados Ferrou É bem na hora Que eu saí Para ajudar eles O segundo método É mais comum Para ganhar uma cadeira Do conselho É destruir um clã Que possua uma Por o direito de conquista A sede de um clã vencido Pertence ao vencedor Com um disposto de guerra Nesse cenário O senhor da guerra Não necessariamente Tem que duelar Com um membro do conselho Pois sem uma base de poder Para solidificar Sua reivindicação O ex-membro do conselho É frequentemente assassinado Ou removido Pelos outros membros Do conselho Pela força Se o vencedor Pode manter o assento Depois de ter sido tomado É outra questão Inteiramente Eu vou deixar para falar Sobre a religião Dos queridos Na próxima parte Que o vídeo está Ih, rapaz Olha o bug do Edward aí Edward, o que fica Em posição de T No cavalo Ele está aí fazendo Posição de T Para se mostrar dominante Estratégia comum E o Edward voltou Para o Marienburgo, né Só porque Me emboscaram e falhou Se não Eu tinha pego ele Tá, acho que eles Atacaram os alvos Que eu pedi No caso o Tyrion Espero O Tyrion Ou aquele exército Que estava em cima Lá em Laionese Um dos dois Eles derrotaram Foi isso que eu pedi Tá, rebelião Em Praga e Skaven Talvez sim Eu seja preocupado A toa E nem precisa Me preocupar tanto Porque a guarnição Aqui está bem forte É, o violento supervisor Bom, eu entreguei a cidade de Laionese Nível 4 Para eles Na moral mesmo Que vocês perderam a cidade Não é possível Um negócio desse Sério mesmo Agora eu não sei Se eu alcanço Aparentemente não Não é possível Como que eles perderam a cidade Cara Eu juro Eu tenho a cidade Nível 4 Para eles Eu não alcanço A cidade Que maravilha Só para melhorar Ainda mais Aparentemente não teve A rebelião Aqui Eu acho que eu vou usar Caminha subterrânea Para o outro lado Para eu atacar Com o ronê Com o Ikt E entregar a cidade Para os homens Assim pelo menos A Bretonha Eu destruo Preciso eliminar Algum inimigo Vamos ver se ele Vem aqui Para cima de mim Com dois exércitos Embora Sejam bem fracos Eu vou tentar fazer O cerco também Deixar conseguindo Alguma torre Provavelmente eles Não querem vir Pra cima de mim Na verdade A guardação deles Está bem machucada Eu até consigo pegar Com os exércitos Que eu estou aqui Tem uma catapulta Eu tenho magia Só que eu não tenho Nada de projétil Para brigar Com a cavalaria deles Para pegar elas de longe Aí é um problema Mas acho que Está para tentar Aproveitar que eles Estão machucados Vamos lá É isso aí Mas tá bom Ok Vamos lá Para uma batalha Que vai ser De veras difícil Eu esqueci de olhar Uma coisa importante Se o Cavaleiro Verde Estava participando Da guerra Posso me ferrar Esquecendo desse detalhe Mas ok Vamos tentar Se o Cavaleiro Verde estiver aqui Eu estou muito fudido Vamos falar com vocês Aqui Monge da Praga Aguarda a sua vez Aí Tá Nem sinal do Cavaleiro Verde Ufa Pelo menos Uma boa notícia Né Vamos lá Sobe todos os Escravos Sobe as ratalhadas Aqui Bom Eu posso invocar Cinco ratalhadas Posso invocar Mais três Aqui Então acho que A gente tem ratalhada O suficiente Para brigar Com todo mundo Só vamos pegar O muro Primeiro Que a gente Lida com essas Infantarias Dele Afins Até que Os arqueiros Dez Estão bem vesgos E eu tenho Bomba nuclear Também Amiguinhos Ah Ah Velho Bom Caboclo Traz mais Cavalaria Traz só essa Não Ah Acho que Eles vão trazer Outra Então nem com peso De jogar bomba Mas eu tirei A galera Do trabucos Do negócio Então tá bom Já Já valeu Tá Vamos Dividir aqui A galera Subando As suas Respectivas Escadas Aí E vai pra cima Essa galera Já vai tomar Um Bafo Pestilene Ou não Porque eles se mexeram Então não vai tomar Nada não Eu posso invocar Uma praga tempestuosa Também Aparentemente Minha ratalhada Correu de vez Ih rapaz Cavaleiro verde Chegou aqui Do nada Mas nem tinha Cavaleiro verde Aí trolou Aí trolou Total Vai Eu quero acertar Uma bomba Em vocês Inferno Junta aí Cavaleiro do Graal Tá aqui Errantes Errantes Tá bom Ae Três grupos De cavalaria Para o saco Adoro A galera Do muro Aqui não sabe Nem o que Tá acontecendo Até a galera Da catapulta Vem aqui defender É impressionante Que eles não Correm Quando eles Perdem Tudo Desdivido Com a bomba Opa 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 Os cavaleiros do grau são esses aqui. Uma praga tem pistolas que você invoca é a de lança. Teoricamente seria bom para lutar contra os... Os scaver... Os scaver... Eu prefiro lutar contra mim mesmo. Contra os cavaleiros do grau. Contra os cavaleiros do grau. A gente pega a coroneta e segura a cidade. Depois a gente entrega para os homensferas. Depois que a gente expulsar a Marenburgo aqui de perto... Não é para expulsar, mas pelo menos ficar assustando ela. Para não chegar perto de atacar com o Roney. Para dar tempo dos homensferas fortificar. Porque tem construção que tem guarnição. Só espero que eles construam ela no caso. Aí se não der certo a gente só pega com o Roney. Mesmo entregar com um dos orcs que vai ser melhor. Olha eles tem... Dezoito vivos aqui ainda com essa vida. É tipo encostar lá e matar eles. Uma das duas esquinas escravos para brigar com eles. Vamos arratar ela mesmo. Pode ser uma arratar ela. Vai lá. Vai os dois. A gente vai encostar e eles vão morrer. Aí dezessete. Nossa senhora vai ver se está subindo aí né. Um dano aqui de veneno para todo mundo. Pode descer lá. Inclusive vou invocar aqui minha praga tempestuosa já. Vou perder muita... Muita magia para isso, mas... Debuffa em todo mundo. Os cavaleiros do grau deles. E aí todo mundo que tem lança pode descer aqui agora. Você desce aqui também. Invoca mais esquem escravos aqui. Mais rataiados aqui. Errado para todo lado. Explode de um lado. Explode do outro. Sai praga tempestuosa. Sai rataiados. Sai esquem escravos. Sai tudo. Use isso aqui na praga tempestuosa. Precisa acertar a galera melhor. O monge da praga desce aqui. Vocês também vão ser ótimos para flanquear ali. Vocês tendem dano de veneno né. Ah não, mas tem o que tira a liderança. Que é bom também. Vamos lá descendo. Mais ratas aqui para eles. Não quero que eles vão a lugar nenhum. Juntar lá todo mundo. Imagina se eles tivessem uma magia aqui agora em área né. Desce ali. Desce ali. Desce ali. Mais ratos eu ouvi. Mais ratos. Um porto saque pra tudo mais. Um porto sai realmente metros esclarece. Um porto vantagem em um porto atrás. Não. Eu vou tentar superviseis. Vocês three. Eles conseguiam escapar daqui. Ah eu tipo assim. Que warningger? Os Pegas não conseguiu, aparentemente. Ah, eles estão voltando, parece. Ou se eu consegui escapar uma parte deles, né? Acho que eles pediram mais ratos, hein? Já, já. Vou até dar uma acelerada aqui agora, que vai ser mais jogo da paciência aqui. Até todos eles morrerem. Mas invocamos mais um rato aqui, ó. Sem problema. Aí, correu aqui também. Pronto, mais ratos. Agora vem uma galera aqui pra cima deles. Vem um grupo aqui pegar o centro da cidade pra mim. Porque até matar o Cavaleiro Verde, a gente pega o centro da cidade. De preferência, vai todos esses grupos aqui, na real, pra cima. E deixa um grupo qualquer que vem pegar o meio. Porque se perder os grupos de invocação, não tem nada. Porque depois eles voltam. Só invocar de novo. Dano de veneno aí pra todo mundo. Me dá aí o meio da cidade. Até acelerar mais, enquanto essa galera briga, que vai demorar. Cavaleiro Verde, você sabe que é chato. O cara, não era pra vocês voltarem. Vou até tirar também os 5 cravos aqui, que eles acertam menos. Deixa a galera que acerta aí, que é melhor. Tira essa natal aqui de perto, que tá morrendo. Tá, a cidade é nossa. Só sei que eu quero o meu sino, velho. Pega esse portão aqui também, vai estar não fazendo nada. Como é que tá aí, Cavaleiro Verde? Tudo de boa? Em breve. É mesmo sendo etérea, ele toma até um dano considerável. Considerando que só tem ratalhada batendo nele, né? Tem uma praga tempestuosa e um monge da praga. Mas o resto, ratalhada. Calcule você no meio desse inferno aqui, né? Ai, que loucura, velho. Imagina você no meio disso aqui? Cada um arrancando um pedacinho? Eu não gostaria. Ainda pior, ó. Imagina todo esse grupo aqui fedendo. Em volta de você. Quer dizer, eles já fedem por normal. Imagina eles fedendo mais. Beleza, peguei uma fortaleza. Quase que ele morreu. Ok, eu vou pegar a cidade no nível 2 aqui. Não, eu vou pegar no 3 até. Eu vou pegar no 3. Assim eu já ponho uma guarnição nela aqui. Aí a gente põe aqui alimento. Não vai adiantar muito construir guarnição, né? Porque se eu vou entregar para uma esfera depois... Eu nem sei também que nível de cidade vai ficar para eles depois. Mas enfim. Vou tentar. Tá, e tem o Sérgio Midland aqui. Tem o do Ikt aqui do lado também. Então a gente não está tão... Né? Num perigo iminente assim. Seria interessante pegar aqui uns Globo Ardeiros. Mas eu prefiro esses Globo Ardeiros aqui, ó. O Globo da Morte. Eles têm mais área de projeto. Muito mais alta, na real. Esses aqui são mais anti-grandes que a gente mantaria. Eu falei com o exército do Ikti. Eu quero só essa galera de equipe de armas aí. Vai ficar mais legal. O resto a gente pode colocar aí o que quiser. Vocês estão para atacar esse exército aí, mas ainda não fizeram nada. Você aqui. Construiu aí o laboratório. Aí, ó. Caras a caraca. Agora a gente tem aqui um laboratório demonologista. Aí, ó. Experiência por turno mais 50 para os engenheiros. Mais taxa de pesquisa. Mais capacidade de heróis de engenheiro demonologista. Tá? É muito bom essa experiência por turno que você ganha aí. E o que a gente pode colocar aqui agora? Primeiramente, esconder, né? Para eles não encontrarem. Eu posso ir até 85 aqui. Não sei o que eu quero colocar em decisão. Talvez esse aqui. Se bem que é muito caro, né? Ou esse aqui, então. Gera alimento, dá renda. Então, eu vou só passar o turno aqui. Deixa eu ver se falta mexer alguém. Acho que não, né? É só passar o turno. A gente encerra já que essa parte tá meio grande. É só falta agora eles perdermos um silão também, né? Tem, tipo, dois heróis no mar. Ninguém tá indo pra cima do tiro. E eu dei um monte de cidade de boas nos vassalos, hein? Era pra eles estar já com coisa decente. Quero ver alguém vir falar nos comentários. Ah, o Zang não dá cidade pros vassalos aí. Por isso que eles estão fracos, hein? Eu dei uma província, mano. Dei um continente praticamente pra eles. Esse cara tá aí, fazendo nada que presta. Então, o Scarzy que tá atacando o Maremburgo. O que é bom, porque assim, ele distrai eles de me atacar um pouco, né? Porque no momento eu tô brigando com o Midland, com o Lothurn, com o Avelorn, com o Maremburgo, com o Coronet. Praticamente, tipo, todas as facções. Os elfos também, mas eles não saem da floresta, né? Deixa eu até acelerar aqui, porque senão demora uma vida. E a Baritona não faz nada que presta mesmo pra exército no momento. Então, não compensa ficar assistindo. Eu falo, o problema tá quando a Baritona faz confederação, por algum motivo. Quando eles estão com facções separadas, eles montam os exércitos, que é uma beleza. Agora, juntou tudo em uma facção só, esquece. Eles não fazem nada. Bom, antes de acelerar, deixa eu fazer um teste. Aqui, peraí, destilar o veneno. Mais um cadinho de erva-moura, outro cadinho de mandrágora, perfei-bom. Homens lagartos não tem a menor chance, isso e isso. Então, tá bom. Manada dos Lulantes. Seria louco se eu fosse uma manada do Lulante do meu exército, do meu vassalo. Então, vou tentar passar aqui a cidade pro meu vassalo. Deixa eu ver se dá. Qual que é o nome da facção? Tribu Chifre Tentado. Então, Gift, Tripo Chifre Tentado, Coronet. É, infelizmente parece que o mod de integrar cidades não funciona pro... Conjunto com esse mod dos homens de certa cidade. Acho que eu teria que dar uma sugestão desse mod também pro... Queridíssimo que fez. Não, vamos pegar aqui Grungzint. Sei que eu deveria ter encerrado já, mas eu vou só pegar e encerrar, tá? É, então gente, vou encerrar essa parte por aqui, que o vídeo já tá meio grande. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Compartilha o link com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Não se esqueça de me dar um follow lá no StreamCraft. Tem o link do convite aí embaixo. Você entra pelo aplicativo do celular. Vai na aba Eu. Clica em Convites e digita esse código, que você ajuda bastante o canal. E, inclusive, ganhar moedas pra você doar pra minha stream ou pra outro stream que você quiser. Ou guardar pra você mesmo, aí vai de você. Então, entre lá com o código que você já me ajuda, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença. Até a próxima parte da campanha do ICT Garra e tchau!